Kira Grace, pessoal da Grace Magazine quer saber, campeã de jiu-jitsu, campeã da DCC, apresentadora do combate, comentarista de luta, por que fazer o Grace Pro? Grace Pro é uma ideia antiga, eu como atleta sentia muita falta de um evento com uma estrutura bacana para os atletas, valorizando, premiação em dinheiro, a mesma premiação para os homens e para as mulheres, e também um evento onde você possa ter uma experiência legal com a sua família, então tem uma área infantil, tem comidas bacanas, você vai lá, vai estar confortável, você vai ficar o dia todo lá assistindo o evento, ir com seus amigos, enfim, vira uma programação para o fim de semana. Eu sentia falta na época que eu competia, então eu fui adicionando no Grace Pro tudo o que eu acho que é importante para o evento de jiu-jitsu. Estou empolgada para lutar no Maracanãzinho, é a primeira vez que eu vou lutar lá, e estou feliz para caramba, um dos meus maiores sonhos era lutar lá. Apesar dos títulos que você constituiu ao longo da sua carreira, recente carreira de faixa preta, não tem muitos anos ainda de faixa preta, uma luta dessa expressão no Maracanãzinho, com um público enorme, olhando só para a sua luta, espírito de mundial na Califórnia. Tipo isso. Tu acha que vai ser uma emoção diferente para você, apesar da rodagem de tatame? Eu acho que vai ser uma emoção diferente, porque minha família toda vai estar presente, então eu acho que eu vou sentir um nervosismo completamente diferente do que eu sinto no dia a dia. Já tinha lutado com tanta gente da família próxima assim, te acompanhando? A única pessoa que só me viu lutar foi minha tia, a única vez, essa vez foi meu pai, minha mãe, todo mundo. E o que você já viu do jogo da Jéssica aí? O que você acha? Você acha que vai ser melhor jogar por cima? Mostrar a tua guarda aí, que surpreende bastante? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de estudar a adversária, porque eu acho que a gente fica muito limitado em cima do que a pessoa faz. Eu gosto de chegar lá e fazer o meu jogo, tipo, se chegar lá e der pra passar, eu passo, se não der pra passar, eu passo o guarda. É isso, acho que a gente tem que estar sempre inovando, né? Bom, eu fiz uma preparação de levantamento olímpico, né, pra poder fortalecer a minha lesão. Fiz até aqui no Jardim Botânico, né, no Jum. Fiz um treinamento específico pra voltar com gás, né, pelo fato de eu não estar competindo. Mas assim, eu acho que o jiu-jitsu, quanto mais a gente treina, a gente não é questão que a gente vai aprender, mas eu acho que o gás da gente vai evoluindo. Então, eu não deixei de treinar, eu só deixei de competir esses dias, assim, esses meses. Acho que não só no Rio de Janeiro, né, acho que no Brasil a gente tá sem nenhum evento, tipo, importante. Eu gostei bastante, tipo, da iniciativa da Akira, porque ela tá dando tanto preferência pras mulheres, tá dando espaço pra gente, dando a mesma premiação pro feminino e pro masculino, que essa é a grande diferença nas competições. E eu acho que tende a crescer cada vez mais as competições dela e torço muito por isso, porque da mesma forma que ela ganha, a gente ganha também. Eu espero que seja um treinamento difícil, muito difícil, muito difícil. Eu acho que ela é super técnico, ela provavelmente vai para a Takedown, e eu só espero que minha guarda é muito forte, que eu seja capaz de conseguir um treinamento ou de conseguir um treinamento suficiente. Eu tenho apenas treinado todos os dias na Tattoos Academy, com meus teóis de Soul Fighters. Eu consegui achar alguns vídeos na internet, né, hoje a gente tem essa opção de montar a nossa estratégia em cima da luta, do tipo de luta que nós enfrentar. Então, isso é bom pra poder casar com o treinamento nosso, e eu consegui montar um jogo pra tentar desestabilizar o jogo dele na Universidade da Soul. Eu acho que o que tem é uma vontade de mostrar o meu trabalho. Acho que se você perguntar pro outro pessoal do Card, que são atletas bastante renomados já, eu acredito que pra eles é um grande evento, mas é mais um grande evento que eles estão lutando. Agora, pra mim, nesses 20 anos, é a maior oportunidade que eu tenho na minha carreira. Então, eu treinei muito, eu nunca treinei na minha vida, pra tentar aproveitar da melhor maneira essa oportunidade e mostrar o meu trabalho. O ano passado já foi um campeonato do Grace Pro, um campeonato que projetou bastante a minha carreira, daquelas vitórias que eu tive na semifinal e na final. Então, esse ano eu vim pra confirmar isso, pra tentar mostrar mais uma vez o meu trabalho.